Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículos 33 a 43 e 45 a 46 Naquele tempo dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo disse-lhes escutai esta outra parábola Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos Os vinhateiros porém agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros Mas eles os trataram da mesma forma Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando Ao meu filho eles vão respeitar Os vinhateiros porém ao verem o filho disseram entre si Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam Com certeza mandará matar de modo violento estes perversos E arrendará a vinha a outros vinhateiros Que lhe entregarão os frutos no tempo certo Então Jesus lhes disse Vós nunca lestes nas escrituras A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos Por isso eu vos digo O reino de Deus vos será tirado e será entregue A um povo que produzirá frutos Os sumos sacerdotes e fariseus Ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam Que estava falando deles Procuraram prendê-lo Mas ficaram com medo das multidões Pois elas consideravam Jesus um profeta Caríssimo irmão, caríssima irmã A parábola contada por Jesus é altamente provocante Porque de verdade ela é profética Referia-se a missão do próprio Cristo A sua rejeição Porque ele é este filho amado Que desce e vem até as pessoas E este filho não é acolhido Não é valorizado Não é respeitado Antes sabemos que a história efetivamente aconteceu Ele foi morto Só que ao terceiro dia Ele ressuscitou Temos muitos emissários Do Pai do Céu Que vêm ao nosso encontro Homens e mulheres que nos dão bons conselhos Ou exemplos Nós temos A força da presença de Jesus Na nossa história pessoal Na história da igreja Na história da humanidade Ele é cabeça, coração, centro Senhor, salvador Ouvir a sua palavra Buscar aquilo que não passa Esta é a proposta que a palavra de Deus nos faz Aquilo que é sólido Aquilo que é firme Aquele que foi pedra rejeitada E no entanto É a pedra angular Palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto